Fala pessoal do APTV! Começando aqui mais um vídeo, mais um lançamento imobiliário aqui na cidade de São Paulo. Hoje um produto da Living. Living que é uma empresa do grupo Cirela, que a gente já conhece, são empreendimentos com aquela qualidade superior às das demais construtoras. Hoje a gente vai falar do Living Hereditar Alto do Ipiranga, já o segundo lançamento que a Living traz para essa região, que é uma ótima localização. Você consegue fazer de tudo a pé, tem mercado, tem padaria, tudo pertinho. Você está bem próximo também, quatro minutinhos somente, caminhando para a Estação Alto do Ipiranga. Aqui é o coração do bairro, melhor localização de todo o Ipiranga. É no entorno da Estação Alto do Ipiranga, você tem também, bem próximo, o Parque Independência. Você vai estar entre a Avenida Nazaré e a Vergueiro. Uma ótima localização, cheia de prédios, inclusive, novas construções que vão ajudar a valorizar ainda mais esse que é um dos bairros mais queridos de São Paulo e um dos melhores valores por metro quadrado das regiões que eu considero ótimas para morar. Sem dúvida, é uma das que tem o melhor custo-benefício. Ainda não está tão elevado assim o preço por metro quadrado. E por ser um lançamento, você vai conseguir comprar o produto da Cirela por valores menores do que tem em outras construtoras que nem entregam com a mesma qualidade. Bora aproveitar, então, o lançamento do Living Hereditar Alto do Ipiranga. E eu vou deixar vocês com o vídeo do produto para que você veja toda a área de lazer. Tem quadra de beach tênis, uma grande tendência do mercado imobiliário surfando essa onda que as pessoas vêm aderindo. Bora conhecer, então, o produto. de São Paulo e Aristonia Abriluif. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Sensacional, hein? Deu pra sentir um gostinho, deu pra conhecer de perto o seu novo prédio, toda a parte de lazer, que é sempre uma maravilha. A Living capricha demais nas áreas em comum do prédio e das plantas também. A gente vai conhecer todas as plantas do Living Hereditar Alto do Ipiranga, começando com a planta mais compacta, que nem é tão compacta assim. São 69 metros quadrados. Dá uma olhadinha. São dois dormitórios com uma suíte. Repara o tamanho do dormitório principal. O espaço que você vai ter pra instalar os armários. Você tem uma área técnica também pra deixar a condensadora do ar-condicionado bem separadinha da varanda, que é enorme. E já vem com churrasqueira instalada. Um excelente lugar pra você fazer aquela reuniãozinha com os amigos e com os familiares. Bora passar agora pra plantas. Uma área técnica de 83 metros quadrados. Se você tem mais filhos, acaba sendo a opção perfeita. Três dormitórios. Um deles é a suíte e o restante, o espaço que você vai ter da sala, da varanda também, bem grandona. E se você preferir, você pode deixar essa mesma metragem com uma configuração diferente, com duas suítes. E aí você fica com a sala ampliada. Um espaço ainda maior pra você fazer a reunião com os amigos. Por fim, é claro, eu separei a maior das plantas. O melhor a gente sempre deixa pro final. Uma planta de 125 metros quadrados. Dá uma olhadinha quanto espaço que você vai ter no apartamento. São três suítes, bem espaçosas. Varanda também, com churrasqueira. Um excelente apartamento que você pode deixar também com quatro dormitórios. Sendo duas suítes, aí a sala fica um pouquinho menor. Mas se você tem a família bem grande, acaba sendo a opção aqui dessa planta de 125 metros quadrados. Planta ok! Chega a hora de falar dos valores do Livim Hereditar Alto do Ipiranga. Como eu disse, por ser um lançamento, você vai ter os melhores preços, vai ter um fluxo maior de pagamento. E você já pode, inclusive, enviar sua documentação, deixar a pastinha toda preparada. Porque aí, além de garantir os melhores preços, você também vai ter prioridade na escolha das unidades. Então, entre em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Todo o processo é feito online, desde a entrega da documentação até a assinatura de contrato. E claro que se você quiser conhecer pessoalmente o stand, visitar o apartamento decorado de 125 metros quadrados, eu mesmo vou te acompanhar na visita. Porque é produto bom, faço questão de estar presente. Porque eu tenho certeza que você vai se encantar com o Livim Hereditar Alto do Ipiranga. Que, pelo que eu conversei com o pessoal da Libim, vai estar num preço médio de R$ 10.940,00 um metro quadrado. Um excelente preço para a região. E no pré-lançamento você vai conseguir, por valores ainda menor, R$ 10.390,00 um metro quadrado. Vou colocar na telinha os valores estimados para que você tenha uma ideia do preço de cada metragem do produto. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso repetindo o que aconteceu com o Livim Alto do Ipiranga. Produto lançado no ano passado e que vendeu super bem, mesmo em meio à pandemia. Bora aproveitar essa oportunidade. Eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.